A gente vai continuar falando sobre ex-BBB, porque a coluna da Fábio Oliveira trouxe com exclusividade detalhes de um relacionamento que está dando o que falar. Lucas Buda e Manny Rego, é isso mesmo. O lance vai muito além da amizade, tá? A coluna da Fábio trouxe que, na verdade, eles estão vivendo um romance em viagem ao Rio de Janeiro. Para quem não se lembra, Manny é ex-Davi, campeão do BBB, que a gente estava falando dele agora há pouco. Eles terminaram logo após o reality, eles tinham um relacionamento de um ano e meio e terminaram logo após o reality. Já Buda namorava, na verdade ele era casado há 15 anos com Camila Moura e os dois se separaram. Durante o reality mesmo, sem ele saber, ele estava lá dentro. E chegou ao fim por conta do flerte do capoeirista com Giovanna Pittel, parceira dele no reality.